Para conhecer a sua cidade, Curitiba, Porto Alegre, site 10. Entra aí, conversa com a largurizada, dá um quilo certinho, sem diferença nenhuma. Um abraço, Gaúcho da fronteira. É uma alegria muito grande estar com todos vocês, mais uma vez, no Viola, querida Viola, de todos nós. Obrigado pelo carinho, pelo aplauso, principalmente desses gurizes, e essas gurias que já rodaram mais de 50 mil quilômetros. Cabelo branco, beleza. Um beijo no coração de vocês. Você lembra daquela do tempo do... E como é bom, né? Este menino, é mais ou menos desse jeito. Sim! Ah! Vou contar de um casamento, que eu fui lá para no sul, da cama de Iac, Iac, e o compadre Ibaripum, a ser um gribilí, o problema era só. Está em alguns que saiu eram em muitos joguin, estar em mais ou menos doido. Iac, 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 iac... Iac, 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 iac. Música 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 Música